O que é isso? Caminhão de lixo? Me chamou de primeira, mano? Oh, lixeiro, mano. Tá mentirando, mano. Eu vou cobrar o Black Friday, né, mano? O Black Friday tá de boa. Fala aí, irmão. Tá precisando? Tudo bom? De boa. Pneu ali de trás. Rapaz, tá com sorte hoje, irmão. Pneuzinho só, né, mano? Tem mais alguma coisa? Isso, só o pneu. Não, só o pneu mesmo. Só o pneu, né? Vai ficar pro senhor hoje, que é o Black Friday, mano. Pneuzinho, 150 a conta. De boa? De boa. De 2017 a conta, só mandar. Aí, mano, o que que você tá passando aqui? Tá tudo de boa aqui? Rapaz aí, precisou de um mecânico, eu cheguei. Que frio, hein? Tá tudo de boa aí, pessoal? Tá tudo tranquilo, tá tranquilo. Tô tirando lixo aqui da região. De boa, de boa. De boa. Eu só tô 50 a conta, mano. Tem que ter cuidado aí, hein? Tem que ter cuidado. De boa, de boa, mano. Tá bom problema aqui? É um perigo, mano? Não, 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 não. É só aqui o curso. Lixeira aqui. Pode crer, mano. Valeu. 2017, mano, a conta. Já te mandei. Já mandou? Dinheiro? Deixa eu dar uma volta, deixa eu dar uma volta. 150. Repara aí, não vai tá de boa, hein, meu c... Ô, Lixeira. Aqui, a conta tá gorda ali na conta, né? Eu não sei quanto dinheiro que você mandou, não, mano. Tá de boa, mano. Ah, tá. Mas se quiser uma versão completa aí, eu tô vendo que tá com problema aí na frente aí. Vai mais 150, mano. Aproveita a promoção. Aí tá tranquilo. De boa, é nóis. Tranquilo aí, Fran. Aqui. Olha aí, pode ir. Você comprou uma maconha aí, não, meu? Filho, vou ter equipe. Tá doido, mano? Tô trabalhando, pô. Vem na casa de vocês ali, algum problema? Tem um saco de lixo pra pegar. Tá trabalhando aqui, mano. Então, você não pode entrar lá na rua. O que foi o que aconteceu aí, meu irmão? Não, o rapaz quebrou aí o carro aí, eu vim consertar, mano. E esse carrão aí, precisa de um conserto não, mano? Tô vendo que tá precisando de um capô aí, diferenciado, pá. Aproveita aí, tá promoção, mano. Capô invisível, é... Aproveita aí, mano. Se a polícia te pegar com essa... Se a polícia te pegar com esse capô aberto aí, te... Te multa, tá? Exatamente. Por isso que eu tenho mecânica aqui, pô. Aproveita aí, mano. Mas o capô é o capô invisível, é o capô que tem que passar o... Ah, pode crer, pode crer. Tem aquele de vidro, né? Pode crer, mas se tiver precisando aí, mano. A promoção hoje só, hein, mano. Esse capô aí, só 170 pilas, mano. Só hoje, feio. Nunca mais. Nunca mais vai haver mais essa promoção, de pô. 70 pilas só? 170, 170. Demorou, aproveita a promoção, que você não é todo dia assim, não, mano. É, claro, claro, claro. Não é todo dia, não. Esse mecânica aí tu vê uma vez por ano, meu parceiro, aproveita. 170, tá na promoção. Por um capô, mano. Caraca, promoção. Exatamente, aproveita. Esse mecânica aí, meu parceiro, tá? 2017, aponta isso aí, pro outro lado aí, mano. Tirar uma da mão aí, rapaziada, tirar uma da mão aí, rapaziada, tirar uma da mão aí. Vou pegar um, vou pegar um. Aí, rapaziada, bom uso do carro aí, mano. O mecânica, qual que é o nome da sua conta aí, daí eu te chamo lá pra consertar quando quiser. Já passou, rapaz aí, já passou a grana aí, já. Valeu, valeu. Valeu, mano. A promoção dura uma hora aí, mano. Uma hora, tchau, é nóis. É isso aí, mano. Tá na promoção boa, véi. 170 a conta, tá ligado? Só que ele não sabe que aquele capô ali é da China, né, mano. Comprei um monte de peça importada da China. E tá tudo baratinho por causa disso. Daqui a pouco estraga de novo. Vambora aí. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Vambora, mano. Hoje é umas promoção doida, véi. Promoção zendor. Vamos pra esse... Tá, tá, Black Friday, né, véi. Então, vamos botar os Black Friday aqui no jogo. Eu acho que esse vídeo tá saindo no outro sábado. Então, vai, deixa aquele like e se inscreve no canal. Acho que eu não botei vídeo na sexta-noite. Então, eu tô botando no sábado aí. As onze e meias. Onze e meias. E hoje é... Hoje é sábado, hoje é Black Friday ainda ou não? Agora quebrou. Acho que é, né? Se não for, é. Vai ser, mano. Se dane. Chegando em mais uma aqui, ó. Isso aqui, aparentemente, aqui no hospital. Chega em cima e nem o problema. Caralho. Caralho. O playboyzão que tá precisando. Me ajuda. Qual o problema aí, irmão? E como é que... Vem aqui quando é que fica pra arrumar o para-choque aí, mano? Para-choque? Bateu aí, pô. Tá, tá. Tá em promoção hoje, hein. Black Friday pro senhor, hein. Para-choque novinho aí. Tá saindo por 250, mano. E aí, mecânico? E aí, mecânico? Vai, 250? É novinho aí. Demorou, mano. Depois eu vou recuperar, mano. Eu vou recuperar esse dinheiro depois. Aê, mano. Porta bancária aí, 2017, irmão. 250 reais. Valeu, irmão. Valeu, boa dinheiro. Valeu, irmão. Quer um bolinho aí, mecânico? Quer um bolinho? Quer um bolinho? Minha mãe que meia, eu vou que ver. Vai, pra casa do caráteros. Vai, vai, vai. Vai que tem mais, vai que tem mais, mano. Já consertamos mais um aqui. Eu acho que já tá bom de promoção, né? Vamos recuperar a nossa grana, velho. Já fiz caridade já pra duas pessoas aí. Agora vamos... Fazer a Black Friday do Brasil. Aê, chegamos aqui pra mais um. Um golzinho aqui do cara. Vambora. Vamos consertar o golzinho do cara aqui. Bonitinho o golzinho do cara, hein? Fala aí, irmão. Qual o problema? E aí, my good? Mano, bati o carro aqui, ó. Na dianteira. Bati numa ambulância. Tá zoadão, velho. Pode crer, pode crer, mano. Você tá na promoção Brake Slide hoje, mano? Amortecedor, motor, pneu, tá ligado? Esse maluco é ladrão, hein? Esse maluco é ladrão. Já me loucou, já. Olha, irmão. Se apontar esse dia de novo, dá uma maletada na sua cabeça, hein? Que isso, velho? Ah, isso aí eu não vou consertar, não. Aí já é mais, mano. Isso aí já é mais, tio. Qual é, velho? O cara aí que bateu, mano. Dá um jeito pro cara aí, tio. E aí, irmãozinho? Pô, mano. Você chegou ali batendo em todo mundo, velho? Tranquilo, caralho, parça. Você chegou batendo em todo mundo ali, mano. Tem que bater em todo mundo. Você, velho. Tu arregaçou o carro de todo mundo ali, mano. Aonde, mano? Aonde, mano? Aonde o quê, velho? Tem que pagar aí, filho. Tem que pagar aí, filho. Tem que pagar aí, mano. Pra mim não apareceu nada, não, mano. Deve ter dado um like mental. Tem que pagar aí, mano. Aí, ó. Regaçou a porta do carro, regaçou a traseira do outro. Paga a porta aqui, ó. Paga a porta aqui, ó. Demorou, demorou. Quanto que vai ficar a porta aqui, mano? Vai ficar... A porta vai ficar 800 reais, mano. Caralho, mano. É, mano. É promoção, mano. É um gol, mano. É, mano. Você bateu no carro do cara, né, velho? Tá, pode arrumar, pode arrumar. Tem que tirar aqui a grande. Ih, recuperando nossa grana. É, mecânico. Que beleza. Ô, irmão. Espera um pouquinho aí que tem um carrinho aqui já que eu tô mexendo. Passa a conta aqui, mano. Pra mim, tipo... 2017, irmão. Qual é, mecânico? Tô começando a achar que tá mentindo porque a gente tá em 2019, mano. Não, a gente tá, mas... Valeu, mãe. Vai lá. Cuidado de bater de novo, velho. Valeu. Vai, a frente eu pago. Pode fazer a frente aí, mano. Ah, é que tá. Com a batida, o cara bateu o motor também. Que isso, velho. O motor do seu carro também deu uma probleminha, mano. E aí, como é que fica? Ah, mano. Quanto que vai ficar essa brincadeira aí? Deixa eu ver aqui pro senhor. Que isso, mano. Esse carro aí, ele faz os outros voar. Você não viu a traseira, mano. Abra ele aí, porra. Caralho. Aperta aí, parceiro. Carrão, hein, amigo. Ô, mano. Vocês são mecânicos aí, mano? Não, mecânico. Só um pouquinho do meu carro aqui, mecânico. Dá um tempo aí, mano. Ele tá mexendo aqui, velho. Aê, policial. Então, mano. A variada é a seguinte. Vai... Mano, eu já falei pra você esperar, caralho. Fica com seu carro lá, porra. Porra, toda hora falando. Eu vou cobrar o olho na cara, tio. Mano, eu acho que... Todo mundo na parede aí. Todo mundo com a mão na cabeça aí. Puxa de mesa, hein. Todo mundo com a mão na cabeça. Ou de vermelho. Ou de vermelho. Que linha é única? Que linha é única? Não, não. Que linha é única? Todo mundo. Que linha é única, senhor? Você também. Vai, todo mundo. Vai. Vai. Todo mundo. Vai. Todo mundo. Foda. Encosta ali, ó. Encosta ali, ó. Enquanto a gente do mundo. Mecânico, você pode sair mesmo, mecânico. Pode sair? Sim, o táxi também, táxi. Ô, irmão. Vai ficar milzinho pra você acertar o carro. Pode acertar? Pode acertar isso? Ô, mecânico. Pode acertar. Vai estar lá. É, 1.390. Vai levar uma roupa. Não, cara. Vai na fila. Pode ir. O mod atualizou. Ô, policial. Ô, policial. Ô, policial. Eu tô esperando a mecânica de vinho. Deixa eu chegar um pouquinho pra trás pra ajudar o policial. Se eu for pegar, eu tô arrega devagar na minha presença, viu? Obrigado aí, senhor mecânico. Você passa a mão devagar que eu me arrepio, viu? Ai, eu. Então deixa eu desligar o carro do cara. Essa vai acabar o gasolina. Tá chovendo pra mim, policial? Esse é o mecânico, só pra ele vir aqui, por gentileza? Sim, senhor. Então, teve um... Eu mandei, eu mandei. Não sei, de um disparo aí que teve aqui na região. Você não viu ninguém manda aí, não? Rapaz, teve medo. Teve um rapaz aqui que tava saindo com o carro. E aí, não sei se alguém tentou bater no carro dele. Ele meteu um tiro, viu? Agora o cara... Acho que ele já vazou que o carro dele não tá mais aqui. Você sabe qual que é o carro dele, hein? Era um... Laranja, um amarelo, sei lá. Ele já tava bem aqui do lado do meu, aqui, ó. Ele chegou batendo todo mundo aí. Eu tive que consertar o carro dos caras aí, ó. Ai, entendi. Mais obrigado pela informação aí. Valeu, seu município. Isso aqui é porque... Tá certo, certo. Deixa os caras ali, tio. Já falei quem era. Perceber que era da minha... Pessoal, olha aqui, que vocês estão falando. Podia acertar algum cidadão aí. Pera, deixa eu ver, né? Eu tô tentando atualizar, guys, ó. Eu não sei o que que é. Eu tô clicando. Esse é o mecânico, faz o favor aqui. Sim, senhor. Quanto que é só pra arrumar ali? Deixa eu fazer a altura ali um pouquinho. Só a velha altura ali. Tô vendo de longe aqui que o senhor bateu a frente. Tá amassado o capô. A lateral direita ali o vidro tá quebrado. Isso é só CNH. Ah, deixa eu ver aqui. É, o motor aparentemente tá bom, que eu não tô vendo fumaça nenhuma. Ela tá fora da validade, velho. Seguinte, você tem que... Não, senhor. Vai ficar na faixa, cadê? Vai ficar na faixa aí dos 800, senhor. Ok, pode arrumar aí. Deixa eu pegar ali. Vamos aí, agora. Tá dando mais dinheiro. Tô recuperando a minha grana que eu fiz lá na promoção dos caras, né, velho. Ah, não, cê tirou o... Você me deve ver os 800, senhor. Era 1500, não era não, mano? Era o quê? Mandei aí, tá? Não era 1500, não? Tá meio faqueando, cara. Não, não, tá, não. Pensei que era o policial que tava falando. Policial, pagou aí? Pagou, né? Tá de boa, vai lá. É... 1500, é, pô. 1500. Valeu. Bora lá, irmão. Beleza. É, pô, é 1500 aqui o carro. Cadê o cara, o dono do carro. É 1500. Aqui. Achei que era o policial lá, pô. E aí, irmão? É, velho. É, velho. É, velho. Mano, tira o ovo da boca, tio. Não entendo o que cê tá falando, velho. Valeu, irmão. É nóis. Caralho, irmão. Cobrou o olho da cara, hein. Próxima vez que cê tem na rua, tem tal caralho. Promoção, mano. Promoção pra cê aí, de boa. O dono do carro aí tá querendo penha-cânico também? Aqui, ó. Alguém leva no hospital aí, Joe. Quanto que tem penha-cânico? Vem aí, bode. Dá uma pisoiada aqui, irmão. Completinho pro senhor, mano. Vai ter certeza de segurança aí. Probleminha na roda, porta, vidro, capô. Vai ficar pro senhor aí na faixa dos 1.100, mano. Como é que é o negócio? Não entendi nada, tio. Você aceita transferência? Aceito. 2017. Vou acertar aqui. Eu acho que eu já recuperei a grana aqui. Eu tinha falado de um preço por caro. O cara falou de outro, a gente vai... Novo em folha, irmão, valeu. Pronto, recuperamos nossa grana. Vamos vazar daqui já. Já vamos pra outro já, filho. Eu tinha falado... Caralho, tá um bom porradeiro ali no que lado. Porradeiro, porradeiro, porradeiro. Porradeiro, porradeiro. Eita, porra. Direita, esquerda, direita, esquerda. Um vai cair, um vai cair. Eita, nós. Continua, continua. Correu, correu, fra. Correu. Voltou, eita, porra. Eita, nós. Eita, caralho. O porradeiro doido ali. Quero ver quem vai cair primeiro. O cara tá levantado, acho que tá batendo com o som, velho. Eita, porra. Caralho, velho. Eita, porra. Que porradeiro isso aí, não acaba, não. É, mano. É, mano. É, VIP, porra. Valeu, valeu, rapaziada. É belo, belo, belo box aí, ó. Ô, ô, mano. O motor tá 1500, mano. Ah, rapaz, te conheço. Cê cobra caro pra caramba. Faz aí, faz aí. Melhor que andar a pé. É, exatamente, mano. Nossa, tá mó o lag, eu aceitei um cara longe pra caramba. Já rolau, velho, já. Só que ela tava de outra cor. Pode crer, pode crer. E aí, meu patrão? 2017, irmão. Já te sei sua conta. Já já te sei, tô até ligado. Esse aqui já consertou comigo. E aí? Vambora, vambora. Já conseguimos consertar mais um ali. Agora eu tenho que ir lá na casa do caramba, porque tá dando muito lag, velho. Eu sei que quando dá lag é sempre que o cara tá longe, quer ver? Não, irmão, você vai chocar, velho. Opa, foi mal. Pode pegar uma olhada, gente. Ah, tá, não ouvi. Pensei que cê tava querendo passar. É um errói no canto aí. Pô, amanhã tava pedindo ali pra consertar, eu não entendi, velho. Qual o problema do carro aí? Já tô vendo que é motor, né? Confesso que cê cobra quanto? Deixa eu dar uma olhadinha qual o outro problema que tem. Tá na nã, tá na nã. Tá de boa, mano. O carro tá inteiro, é só o motor. O que eu tô vendo aqui é só o motor o problema do carro da senhora. Tá, cê vai cobrar quanto? Deixa eu ver, que a gente tá na promoção Black Friday, né? Então vai ficar pra senhora aí o motorzinho. Completinho, 800. Quanto? 800, completinho pra senhora. Tá. Pode ser? Ah, acho que sim, né? Deixa eu ver. Pode, vou buscar o dinheiro. Correto. Muitos vão falar que é gado, mas não, pô. É promoção Black Friday, alguns vão ter, mano. Agora o rapaz aqui. Qual o problema, irmão? Motor. Motor, mano? Sim. Promoção de motor Black Friday, mano. 1.100 pro senhor aí. Tá de boa? 2017 é a conta aí, mano. Essa é a ideia que fala, velho, cara. Que malice não foi isso, hein? É, mano. A promoçãozinha tá em dia hoje. Faz o perfil da pandemia, cara, por favor. 2017. Vai, conta, vai a conta, isso. 2017. É, mano. Hoje tá dando dinheiro, hein? Hoje tá dando dinheirinho aí, velho. Valeu, irmão. Bom trabalho aí. Se quebrar de novo, tamo aí. Opa, obrigado. Obrigado, moça, pela gorjeta. Não. Deixa eu fechar aqui. Não. Obrigada. De nada. Deixa eu vir aceitar isso aqui. Porra, já tem uma chamada de andamento. É sério que eu vou ter que ir lá naquele lugar lá em cima, mano. Eu não vou, não. Isso aqui tá mudando a encostar a polícia aqui, mano. Opa, encostou aí, viu? Bora. Deixa eu trocar o carro, hein? Levanta a mão, hein? Tá armado aí, Sadão? Não, senhor. Putz, mano. Certo, vamos tá verificando aqui. Ok, senhor. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. O senhor tava indo pra onde? Eu tava indo em direção à garagem, senhor. Garage? Entendi. Você tava vindo da onde? Eu tava vindo do posto. Positivo. O documento do carro tá com você? Tudo certinho? Tá, sim, senhor. Tudo em dia? Tudo em dia, senhor. Já teve passagem pela polícia? Já, sim, senhor. Qual artigo? Não sei o artigo, senhor. Você lembra o que você fez? Sim, senhor. Dei fuga de uma equipe de polícia. Positivo. Fuga? O carro do senhor tá aberto aí? Ah, sim, senhor. Oi, senhor. Você pode dar uma revistada aí. Positivo. Tem alguma coisa ilícita aí no porta-malas? Não, senhor. Todo limpo, senhor. Positivo. Vou tá verificando aí. Fechou, então. Enquanto isso, o senhor pode ir abaixando a mão aí e apresentando o documento do veículo do veículo e o seu documento. Toma licencinha aí. E agora eu vou... O portal dovo não tem nada não, né? E essa tatuagem no seu braço esquerdo aí, cidadão? É o que, senhor? No seu ombro. A tatuagem no seu ombro aí. É o trevo de quatro folhas, senhor. Dá sorte. Tá certo. Tá fome, né? Sorte eu acho que não dá. Não, é o trevo. É o trevo de quatro folhas é pra sorte. O delegado vai verificar o documento do senhor. Se tiver tudo em dia, o senhor já vai estar sendo liberado, certo? Só uma abordagem de rotina aí. Já tá, já tá tranquilo, já. Já me aconselhou aqui no copão, já. Já, já, já aconselhou. Certo. Pode estar seguindo o seu caminho, o cidadão. Correto, senhor. Só uma abordagem de rotina aí. Desculpa o incômodo de qualquer coisa. Disponha da Polícia Civil. Caso precisar de alguma coisa, sai entrando em contato com a gente aí, beleza? Correto, senhor. Bom trabalho. É, eu não consigo não. Não consigo não. Ententei, não tava conseguindo fechar. Dá uma renazinha aí, por gentileza, cidadão. Não, vou conseguir fechar aqui o capô do seu veículo. Aê. Pronto. Muito obrigado. Vai lá, segue seu dia lá. Boa tarde aí, cidadão. Pra casa do caralho, tizão. Porra, tava indo ali em direção, gás. O que eu vou fazer agora, mano? Eu vou pegar o caminhão grandão que eu tenho. E eu vou fazer uma promoção do caramba desse caminhão, velho. Pra fechar o vídeo da Black Friday, mano. E acabou na hora de Black Friday, mano. É a última. Eita, mas tá lerdão ali, hein? Vambora lá pegar o caminhão. E aí, chegamos aqui no localzinho de boa. E a promoção vai ser boa demais, mano. Vocês vão ver. Fechei aqui o carro. Já vou anunciar. Só vou pegar ele aqui e já vou anunciar já. Calma aí. Pronto. Promoção Black Friday. Caminhão 20kg por apenas 50k. Primeiro leva. Garage de caminhão. E eu acho que vai vir gente aqui, mano. 50k? 50k. Tá no preço bom, velho. Esse caminhãozinho eu nem tô usando mais, velho. Eu nem tô usando, tá ligado? Eu acho que dá pra fazer essa promoçãozinha, velho. 50 mil o cara vai levar, velho. Se fizer por 40 mil. O cara que chegar primeiro aqui leva 50k esse caminhão, tipo. Vamos ver se vai vir alguém. Vamos ver. Ixi, que chegou um já, hein? Acho que chegou, hein, mano? Ota, porra. Batendo o carro aí, caminhão aí, caralho. Aqui não, pô. E aí? Você que é o cara do caminhão que tá querendo comprar? Sou eu sim, pô. Tá ouvindo aí? Tá, agora sim, mano. 50k, mano. Vai pegar? Vou mandar aí. Demorou. Eu tiro o dinheiro. Eu pego o dinheiro lá. 50 mil aí. O cara chegou primeiro, mano. Esse caminhãozinho, ele tá completinho, mano. Eu acho que eu deixei ele num talo, velho. Não tô usando o caminhão. Vai ficar lá parado à toa. Já faço essa promoçãozinha pro cara, mano. Agora, como é que vende o carro? Eu não faço ideia, tio. Mas, deve... Deve ser de algum jeito aqui. A gente vai aprender, mano. O cara chegou primeiro aí, velho. Chegou, pô. É 50 mil, mano. Cadê? Conseguiu não a parada? Você tá com 50 mil na mão? Eu tô, pô. É que eu tenho... É que eu tô com dois deslots, tá ligado? Vai pra alguém ter pro cara aí, ó. Ah, é, pô. Nossa, muito obrigado, hein. Nossa, mano. Muito obrigado, mano. Deixa a benção aí, meu mano. Qual que é a sua... Sua conta, irmão? Pera aí, eu vou passar ali no banco, o 2P. Vai, vai, ativa o PSN. Demorou, vai lá. Ó, pera aí, que eu vou comprar aqui agora. Tem um 40k, mas meu carro cai ali do outro lado. Bela aquisição, hein, mano. Muito obrigado. Promoçãozinha top pro senhor, hein, mano. Oi. Ô, mano. Parabéns, parabéns pelo caminhão, bombom. Usa aí, tio. Ô, Deus abençoe você. É, nóis. Deixa eu guardar o dinheiro ali, né, véi. O cara já comprou? Promoçãozinha boa, mano. Aquele caminhão é caro pra caramba, véi. Deu um descontão pro cara, ó. Deixa eu guardar aqui nesse banco aqui pra ninguém se me roubar, né, véi. O cara perguntando se já vendeu, já era, tiozão. Pronto, dinheiro depositado. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de sábado aí. Deixa aquele like, já se inscreve no canal, compartilha. E amanhã tem outro vídeo. Valeu, falou e fui. E aí